Qual que é o seu nome completo? Luciane Pereira de Almeida Vasconcelos. Como é que você quer que eu bote o seu nome ali nos créditos? Luciane Pereira. Diretora da escola? Diretora. Tá bom. Conta um pouquinho aí como é que foi o seu processo. Esse processo foi a Érica, nos apresentou, entrou em contato com a escola, apresentou o projeto Grafite Amarelo e nos presenteou com a parceria, que foi uma maravilha para a escola, que veio ao encontro o currículo escolar, o currículo, a proposta. Deixa eu segurar esse papel. Voltar de novo. Eita, nós, fui eu. Maninha, senão... Continua ou volta? Volta do começo, por favor. Tá. Primeiro para falar meu nome e tudo? Não, não. Só do... Se eu consigo passar esse papel da Érica. Agradeço o contato da Érica com a escola, que nos apresentou o projeto Grafite Amarelo, apresentando todo o projeto, o funcionamento. Desde então, firmamos a parceria, o qual veio ao encontro, a proposta curricular. Sendo assim, iniciamos o trabalho e fomos agraciados com os belíssimos grafites da artista Simone Cis, e que nos auxiliou nos trabalhos escolares, como também embelezou a escola com os trabalhos, com a arte e também com toda essa harmonia que ela tem com a equipe. Então, esse trabalho todo só veio somar. Foi um presente para a escola, para a equipe escolar. Isso não tem preço. Só tenho a agradecer. Você falou que veio junto com o currículo. O que tem o currículo ligado ao grafite? Ao grafite? Nesse bimestre, os alunos estão trabalhando dentro da proposta curricular, é trabalhar grafite, aprender sobre a arte, com a importância, o que é essa arte do grafite, essa linguagem. E veio bem ao encontro. Não esperávamos receber essa pessoa ilustre. E foi assim, uma surpresa e esse presente, porque era o que estávamos trabalhando. E veio ela para fechar, completar, fechar, somar com o nosso trabalho. Então, só acrescentou. E é isso. Tem algo mais que você queira colocar? Tenho só agradecer muito e falo assim, a nossa equipe, eu em nome da escola, enquanto gestora, fomos realmente assim, agraciados, contemplados. Fala lá. Pode? Fala aqui, foi cortada pela batida. Foi? Quero agradecer a parceria, a iniciativa do projeto, que foi excelente. Esse trabalho não tem preço. É um trabalho que vai além das quatro paredes da sala de aula. Temos aqui o exemplo dos nossos muros e o que ficará no coração de cada um, na mente, no coração de cada um desses alunos, sobre arte, sobre o que é a linguagem do grafite. Então, parabéns e o meu muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você.